Amigos do YouTube, Minha Árvore da Felicidade está abrindo flores. Elas são bem pequenas. Tudo isso são flores para se abrirem. Olha só o tamaninho delas. São flores brancas, bem discretas. Está carregado de flores. Mas algumas estão se abrindo primeiro. Essa árvore tem 2 metros e 20 de altura. Eu coloquei em um vasinho. Para vocês que não conhecem Flor de Árvore da Felicidade. Está aí a flor. Bem pequena. Amigos do YouTube, se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe. Até o próximo vídeo. Amigos do YouTube, se vocês gostaram 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 do YouTube, se 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 gost